Gente, então no domingo passado a gente parou na parte em que ele fala que o oficial se recompôs rápido, né? Porque o oficial ficou se vangloriando sobre a máquina, que ele ainda é a favor de usar esse sistema, desse aparelho, né? Que é um aparelho de sentença mesmo, né? Ele faz a sentença em uma pessoa, né? É um aparelho de tortura, né? Mas aqui ele usa como um aparelho pra realizar uma sentença contra o condenado, né? E assim, o condenado é até perguntado e é uma coisa que é comentada no próprio Revelations 2, mas ele sabe qual é o seu crime? E aí o oficial até fala assim, olha, não adianta passar essa informação pra ele, porque ele vai sentir na pele. Então assim, literalmente, essa máquina escreve o crime da pessoa, tá? Ele coloca o crime da pessoa na pele. É como se fosse um grande tatuador. Imagina tipo um monte de agulhas tatuando você durante 12 horas e no fim você vai morrer. É basicamente isso, tá? Falando quanto o aparelho é sofisticado, que ele tem um algodão especial. Com esse algodão especial, ele vai tirando o sangue, né? Ele vai estancando o sangue pra continuar escrevendo. Então ele faz primeiro um rascunho durante as 6 primeiras horas. É uma tortura que leva 12 horas, tá? Uma sentença que leva 12 horas, tá? E com o tempo, esse algodão vai limpando. E na hora que ele sente fome, porque o cara tá amarrado, o condenado ele está devidamente amarrado, né? Pelos braços, pelas pernas, ele tá preso, sem a roupa, né? Também, nessa máquina. Porque a sentença dele vai ser escrita na pele dele. E quando der fome, ele vai tentar puxar com a língua a papa de arroz que está num pratinho na frente dele, tá? Eu acho que a cena mais bizarra pra mim de todo o livro, né? De todo o conto da primeira parte que a gente leu, foi justamente a parte do feltro. Que ele põe o feltro na boca do condenado, o condenado mega passivo, e ele põe o feltro na boca do condenado e o condenado vomita. Porque mais de 100 pessoas já foram executadas com aquele feltro na boca. Então, eu achei bem pesado, tá? Vamos continuar então aqui, página 30, a última frase que a gente leu foi O oficial se recompôs rápido, né? Que ele tava falando, né? Tudo Sobre as maravilhas desse aparelho Vamos seguir aqui então Eu não estava querendo emocioná-lo, disse ele, o oficial Sei que é impossível dar hoje uma ideia do que foram aqueles tempos Os tempos em que a máquina era usada E essas execuções, elas eram públicas Inclusive, crianças assistiam, tá? E a máquina, onde ela escreve, ela era feita de vidro Justamente pra que as pessoas pudessem ver Aquilo sendo escrito no corpo da pessoa No corpo do condenado E ainda sobre o condenado O crime dele foi ter dormido E em serviço E quando o superior dele passou, ele não prestou continência Né? E a pena dele, né? O crime dele que ia ser escrito na pele seria Honra o teu superior Ok? Vamos voltar aqui Sei que é possível dar hoje uma ideia do que foram aqueles tempos Além disso, a máquina ainda funciona E produz sozinha os seus efeitos Funciona mesmo quando está só neste vale E o cadáver continua no final a cair Num voo inconcebivelmente suave no fosso Ainda que não se juntem em volta dele Como moscas, centenas de pessoas como antes Antigamente, tínhamos de instalar em torno do fosso Um corrimão forte Retirado dali já faz muito tempo Então, é isso A execução era pública Eles tinham que pôr até um corrimão em volta Porque as pessoas ficavam muito curiosas Tipo guilhotina Guilhotina pública, assim, né? Que se, né? Acontecia, né? Que se fazia antigamente, né? A guilhotina, né? As pessoas eram levadas lá Tipo, imagina Game of Thrones do Ned Stark Sendo executado em plena praça pública Por exemplo, né? E o oficial aqui, ele tá conversando Com esse viajante, né? Que ele também é chamado de explorador E de o observador Inclusive o nome, o observador É o nome que a Alex Wesker Se chama Ela fala que ela é a overseer A observadora, né? Então, é como se ela fosse essa pessoa Que tá assistindo As suas cobaias Sendo devidamente condenadas Assistindo a sentença Que, na verdade, são os experimentos, né? Não são condenados, mas são cobaias Não são sentenças E são experimentos Vamos lá Vamos seguir aqui, então O explorador queria desviar do oficial O próprio rosto Olhando ao redor Sem um alvo definido O oficial julgou Que ele contemplava o ermo do vale Por isso, agarrou-lhe as mãos Girou em volta dele Para encará-lo e perguntou O senhor está vendo? Que vergonha! Mas o explorador ficou em silêncio O oficial se afastou por um instante Com as pernas apartadas As mãos nos quadris Permaneceu quieto Olhando para o chão Depois sorriu para o explorador Com a intenção de encorajá-lo E disse Ontem eu estava perto do senhor Quando o comandante o convidou Ouvi o convite Conheço o comandante Entendi imediatamente O que pretendia fazer com o convite Embora o poder dele Seja suficientemente grande Para investir contra mim Ele ainda não ousa fazer isso Mas quer sem dúvida Me expor ao julgamento De um estrangeiro Ilustre como o senhor Seus cálculos são cuidadosos O senhor está pelo segundo dia Na ilha Não conheceu o antigo comandante Nem suas ideias Mantém-se preso A visão europeia das coisas Talvez seja um opositor Decidido da pena de morte Em geral E em particular Desse tipo de execução mecânica Vou fazer um parênteses aqui Confirmando que realmente O local onde eles estão É uma ilha Né? E assim como no Revelations 2 Também O local ele também é uma ilha Né? E é isso cara A Alex ela também é uma estrangeira Que chegou lá Né? Chegou lá pra 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 observar Né? Porque assim O papel desse estrangeiro Ele tá lá Pra Pra dizer O que ele acha daquela máquina Se a máquina deve continuar sendo usada Entende? Tipo O novo comandante Ele acha que Devem parar de usar Só que esse oficial Ele segue os passos Do velho comandante Que a gente até fala Que parece o Spencer Quando ele descreve Né? E que ele acha Que eram tempos de glória Assim Sabe? Tipo Todo mundo ficava reunido Ali em volta Assistindo a execução Né? E agora não O novo comandante Não quer saber dessas coisas Não O que é isso gente? Que absurdo Né? E o E aí Tipo A gente tá vendo Que é uma ilha E não só é uma ilha Mas ela tem Ela é um vale Né? Tipo Ela é um vale Então As pessoas Não tem pra onde correr Elas ficam cercadas De qualquer forma Seja por água Ou seja por montanhas Assim Né? Então E é uma ilha Também que a gente E os personagens Do Revelations 2 Estão Né? Então Vamos lá E ele continua Além disso Vê como a execução Se processa Sem participação Pública Triste Numa máquina Já um tanto A variada Juntando tudo isso Não seria bem provável Assim Pensa o comandante Que o senhor Considerasse o meu Procedimento Incorreto E se o senhor Não o considera Correto Não silenciará Sua opinião Continuo falando Do ponto de vista Do comandante Tá? Tipo Quem tá falando Aqui Eu tô parafraseando O comandante Né? Uma vez que Certamente Confia nas suas Convicções Tantas vezes Comprovadas Efetivamente O senhor Viu muitas Peculiaridades De muitos povos E aprendeu A respeitá-las Por isso É provável Que não vá Se pronunciar Contra este Procedimento Com toda a energia Como talvez Em seu próprio País Como que diz Lá no seu país Você faz O que você quiser Aqui não Me lembra Sabe o que? No Resident Evil 3 Remake O Nathaniel Bardi Que é o médico Lá, né? O pesquisador Da Umbrella Que escreveu A carta Para o projetista Do Nemesis, né? Olha Aí no seu país Vocês podem até Dirigir Tipo Na contramão Dirigir Pela Esquerda A mão certa É para a esquerda Mas nós não Aqui não Aqui na América Não é assim Aqui a gente Não dirige Sem freio Que ele fala Lá, né? Me lembrou Bastante Me lembrou Muito Esse trecho Então Vamos lá Ah, e cara Essa coisa Até o 13 Letras Ele colocou Entre parênteses Ali Temos que retornar Ao nosso passado Glorioso É muito Coisa de aristocracia Do Resident Evil Porque o Alfred E a Alexia Também, né? Querem resgatar O glorioso passado Da família Ashford Né? É É a coisa do vilão, né? Eu acho que o único O vilão mais Eu vou usar a palavra Errada aqui, tá gente? Mas eu vou Eu vou usar a palavra Que hoje não significa Exatamente isso, né? Mas eu acho que o vilão Mais Progressista Né? Que tipo Progride nos seus Nos seus planos Eu acho que em partes É o Esker, né? Porque ele fala Que ele na verdade É Tipo Chega, né? Chega Porque O mundo O mundo tá se autodestruindo Os humanos estão se autodestruindo Mas ele não Ele não Ele tá Na verdade Ele tá fazendo de tudo Pra Pra poupar Né? Os seres humanos, né? Pra poupar o planeta, né? Tipo Ele tá Tipo Não Porque Você acha que ainda vale a pena Salvar esse mundo? E que tipo Eu não tô destruindo o mundo Tô salvando Né? Então Pra Tipo Resetar o mundo Assim Tipo Revolução, né? Ele quer resetar o mundo Quando eu usei a palavra progressista É na questão de progresso, tá gente? De Progredir, né? De Ir pra frente Não no sentido De viés político Ok? Então Só deixando isso bem claro Ok? E Vamos seguir aqui, né? Revolucionário Exatamente Mas é que revolucionário Também se usa muito Na política, né? Então Mas é Progresso Fazer uma revolução Mesmo, né? Então Então É isso, né? Então Vamos seguir aqui, né? Mas Não tem nada a ver Não tem viés político Nisso que eu tô falando Eu tô dizendo que Medida drástica Sabe? Tipo Medida drástica É isso E aí Vamos continuar aqui A leitura Aí ele falou, né? Talvez isso é o próprio país Mas disso o comandante Não precisa de modo algum Basta uma palavra passageira Uma simples palavra descuidada Ela não precisa nem corresponder Às convicções do senhor Ainda que só na aparência Atenda ao desejo dele Estou certo de que ele O vai encher de perguntas Com a maior astúcia E as damas Ficaram sentadas em círculo Aguçando os ouvidos O senhor dirá, talvez No meu país O procedimento judicial É diferente Ou No meu país O acusado é interrogado Antes da sentença Nossa, que absurdo, né? Ou No meu país O condenado Tem ciência da condenação Ou No meu país Existem outras punições Que não a pena de morte Tipo Nossa Que bobagem tudo isso Ai, meu Deus do céu Ou No meu país Só houve torturas Na Idade Média Todas essas observações São tão corretas Quanto lhe parecem naturais Observações inocentes Que não incidem Sobre o meu procedimento Mas como o comandante Irá recebê-las Já o estou vendo O bom comandante Por imediatamente De lá da cadeira E ir às pressas Para o balcão Vejo as damas O imitarem Ouço a voz dele As senhoras dizem Que é uma voz de trovão E ele então afirmar Um grande pesquisador Do ocidente Encarregado De examinar O procedimento Judicial Em todos os países Acabou de declarar Que o nosso antigo Procedimento É desumano Depois do juízo De uma personalidade Como essa Naturalmente Não me é mais possível Tolerar Esse procedimento Portanto No dia de hoje Determino Etc É tipo ele falando Ele parafraseando Imaginando O comandante E aí o oficial Continua O senhor quer intervir O senhor não disse O que ele proclama O senhor não chamou O meu procedimento De desumano Pelo contrário De acordo com a sua Percepção mais profunda O senhor o considera O mais humano E o mais digno De todos O senhor também Admira esse maquinismo Mas é tarde demais O senhor não consegue Nem chegar ao balcão Que já está tomado Pelas damas O senhor quer Se fazer notar O senhor quer gritar Mas uma mão de mulher Tapa a sua boca E com isso Eu e a obra Do antigo comandante Estamos perdidos E E essa Essa questão Do antigo comandante Eu estava Muito Associando Com O Com Com o Spencer Né gente A forma como ele Descreveu o comandante No No que a gente leu No domingo passado No capítulo passado Ele falando Nossa Que o comandante Ele era incrível Imagina Tempos de glória E não sei o que Bem coisa de aristocracia Do Resident Evil No caso Né Porque Todos os aristocratas De Resident Evil Tinham Praticamente a mesma Conversa de Nossa Que tempos áureos Coisa incrível Maravilhosa O explorador Teve de reprimir Um sorriso Então Era fácil Assim A tarefa Que ele havia Considerado Tão difícil Disse Evasivamente O senhor Superestima A minha influência O comandante Leu minha Carta de Recomendação Ele sabe Que não sou Um perito Em procedimento Judicial Se eu Expressasse Uma opinião Seria A de um Cidadão Particular Em nada Mais importante Que a opinião De qualquer outro E seja como for Muito menos importante Que a do comandante Que nesta colônia Segundo acredito Tem direitos Muito amplos Se a opinião dele Sobre o procedimento É tão determinada Como o senhor julga Então Eu temo ter chegado O fim desse procedimento Sem a menor necessidade Da minha modesta Colaboração Tipo assim Olha Se o comandante Acha O novo comandante Acha Que Esse sistema Não presta Não presta Eu não precisava Nem falar nada E aí Vamos seguir aqui Será que o oficial Já estava entendendo? Não Ele ainda não entendia Sacudiu a cabeça Com vivacidade Voltou um instante O olhar para o condenado E o soldado Que estremeceram E se afastaram Do arroz Chegou bem perto Do explorador Não fitou Seu rosto Mas sim Algum ponto Da sua jaqueta E disse em voz Mais baixa Que antes O senhor Não conhece O comandante Diante Dele E de todos nós O senhor Desculpe a expressão Está na posição Do inocente Sua influência Acredite em mim Não pode ser estimada Num nível Suficientemente alto Fiquei feliz Quando ouvi Que o senhor Deveria assistir Sozinho A execução Essa decisão Do comandante Pretendia me atingir Mas agora Eu a reverto Em meu favor Sem ser influenciado Por falsas insinuações E olhares de desprezo Como não se poderia evitar No caso de uma participação Mais ampla Na execução O senhor Escutou minhas explicações Viu a máquina E agora está Na iminência De assistir a execução Certamente O seu julgamento Já está firmado Se ainda houver Pequenas dúvidas Elas serão eliminadas À vista da execução E agora Apresento ao senhor O seguinte pedido Ajude-me Diante do comandante O explorador Não o deixou Continuar falando Como poderia fazer isso? Exclamou É completamente impossível Posso ajudá-lo Tão pouco Quanto prejudicá-lo O senhor pode Disse o oficial O explorador Viu com um certo receio Que o oficial Serrava os punhos O senhor pode Repetir o oficial Com mais insistência Tem um plano Que tem de dar certo O senhor julga Que sua influência É insuficiente Eu sei que ela É suficiente Mas mesmo admitindo Mas mesmo admitindo Que o senhor Tenha razão Não é preciso tentar Até o inexequível Para conservar Esse procedimento Ouça portanto Meu plano Para realizá-lo É necessário Sobretudo Que o senhor Se mantenha hoje Na colônia O mais reservado Possível Sobre o procedimento Se não for diretamente Perguntado Não deve De modo algum Se pronunciar Mas suas declarações Precisam ser breves E indefinidas As pessoas Devem perceber Que lhe é difícil Falar sobre esse assunto Que o senhor Está amargurado Que caso Devesse falar Abertamente Irromperia Em claras Imprecações Eu não exijo Que o senhor Deva mentir De maneira alguma O senhor Deve apenas Responder secamente Como por exemplo Sim Eu vi a execução Ou Sim Escutei Todas as explicações Só isso Nada mais Para a acrimônia Que se deve notar No senhor Existe motivo O suficiente Mesmo que não seja Da perspectiva Do comandante Naturalmente Ele irá entender Tudo errado E interpretar Segundo o ponto De vista Dele É nisso Que se vazeia O meu plano Amanhã Se realiza Na sede do comando Sob a presidência Do comandante Uma grande reunião De todos os Altos funcionários Da administração Evidentemente O comandante Conseguiu fazer Um espetáculo Dessas reuniões Foi construída Uma galeria Que está sempre Lotada De espectadores Eu sou obrigado A participar Das deliberações Embora a repulsa Me faça estremecer Bem, de qualquer modo O senhor será Sem dúvida Convidado Para a reunião Se se comportar Hoje de acordo Com o meu plano O convite Se tornará Um pedido Premente Mas se por Algum motivo Incompreensível O senhor Não for convidado Então precisa Exigir De qualquer maneira O convite Não há dúvida De que nesse caso Irá recebê-lo Amanhã, portanto Estará sentado Com as damas Do camarote No camarote Do comandante Com frequentes Olhares Para cima Ele assegura Que o senhor Está lá Depois de diversos Temas de discussão Sem importância Ridículos Na maioria das vezes São construções Portuárias Sempre as construções Portuárias Chega a vez Do procedimento Judicial Se por iniciativa Do comandante Isso não acontecer Ou não acontecer logo Então eu me encarrego De fazer com que aconteça Levanto-me E faço o anúncio Da execução De hoje Muito breve Apenas o anúncio Na verdade Não é uma coisa usual Mas assim Eu o faço O comandante Me agradece Como sempre Com um sorriso amigável E aí Sem poder se conter Ele aproveita A oportunidade Acaba de ser feito O anúncio Da execução Dirá isso Ou algo semelhante Gostaria apenas De acrescentar Ao anúncio Que precisamente A essa execução Esteve o presente O grande pesquisador Lembrando gente Que esse explorador Esse observador Esse viajante É a Alex Então é um grande pesquisador Olha quantos nomes Ela vai ganhando E lembrando que Ela é tudo na ilha Né gente Ela é o comandante Ela é o oficial Ela é a Ela é tudo Ela só não é o condenado Ela faz tudo Ela julga tudo Ela é a observadora Também Né então O grande pesquisador Cuja visita Tão honrosa A nossa colônia Do conhecimento De todos Nossa reunião De hoje Também tem Sua importância Realçada Por essa presença Não vamos pois Dirigir a esse Grande pesquisador A pergunta Sobre como julga A execução Segundo o costume antigo E o procedimento Que a antecede Naturalmente A claus de todos os lados A sentimento geral Eu sou o mais ruidoso O comandante Se inclina a sua frente E diz Neste caso Eu coloco a pergunta Em nome de todos E então o senhor Vai até o parapeito Coloque as mãos No lugar visível Para todos Senão as damas As agarram E brincam com seus dedos Ouve-se agora Por fim A sua palavra Não sei como vou Suportar a tensão Das horas Até esse instante Deixa eu dar um zoom Aqui gente Que eu tô ficando Cegueta Com essas letrinhas No seu discurso O senhor Não precisa se impor Nenhuma barreira Faça alarde Da verdade Vergue o corpo Sobre o parapeito Berre Berre sim Berre ao comandante A sua opinião A sua inabalável Opinião Mas talvez o senhor Não queira isso Não condiz com o seu caráter Talvez no seu país As pessoas se comportem De outra maneira Nessas situações Também isso está certo Também isso basta Nem ao menos se levante Diga apenas algumas palavras Sussui-as de modo Que só os funcionários Embaixo do senhor As ouçam Não precisa Absolutamente falar Da escassa participação Pública na execução Da engrenagem Da engrenagem Que range Da correia Arrebentada Do feltro Repugnante Não Eu assumo Pessoalmente Todo o resto E acredite Se o meu discurso Não fizer o comandante Sair da sala Ele vai obrigá-lo A se pôr de joelhos Até confessar Antigo comandante Eu me dobro Diante de você É este o meu plano O senhor quer me ajudar A executá-lo? Mas é claro que quer Mais que isso O senhor precisa Me ajudar E o oficial Segurou pelos dois braços O explorador Olhando no rosto Com a respiração Ofegante As últimas frases Ele já tinha Gritado tanto Que até o soldado E o condenado Ficaram prestando Atenção Embora não pudessem Entender nada Pararam de comer E mastigando Ergueram o olhar Na direção do explorador É legal que tipo Tá o soldado E o condenado Já comendo A papa de arroz Que era pra sextar Daqui seis horas Né gente Show de bola Tipo o cara É isso Ninguém respeita A autoridade do cara É um imbecil Né Para o explorador Estava desde o início Fora de dúvida A resposta Que precisava dar Na sua vida Havia experimentado Muitas coisas Para que pudesse Vacilar aqui Era um homem Basicamente honrado E não tinha medo Apesar disso Exitou um instante A vista do homem E do soldado Mas finalmente Disse o que tinha De dizer Não O oficial Piscou várias vezes Mas não desviou O olhar dele O senhor O senhor quer uma explicação Perguntou o explorador O oficial A sentiu Em silêncio Uhum Tipo imagino O oficial Uhum Uhum E se a minha intervenção Poderia ter A menor perspectiva De êxito Estava claro Para mim Nesse caso A quem eu teria De me dirigir Em primeiro lugar Ao comandante Evidentemente O senhor Tornou isso Mais claro ainda Mas sem ter Por ventura Consolidado A minha decisão Pelo contrário Sua honesta Convicção Me toca Embora ela Também não Possa me confundir O oficial Permaneceu mudo Voltou-se Para a máquina Segurou Uma das barras De latão E depois Um pouco inclinado Para trás Ergueu os olhos Para o desenhador Como que verificando Se estava tudo Em ordem O desenhador É o que eu falei As várias Agulhas Que vão Escrever O crime Da pessoa Na pele dela Aliás Esse negócio De escrever O crime Da pessoa Na pele Dela Me lembro Lucas Também Do Resident Evil 7 O Lucas Teria se dado Muito bem Com a Com a Com a Alex Os dois Show de bola O soldado E o condenado Pareciam ter feito Amizade Um com o outro Por mais difícil Que isso fosse Gente Eu estou rindo De nervoso Em virtude Das fortes Cadeias O condenado Fazia sinais Ao soldado O soldado Se inclinava Para ele O condenado Sussurrava Alguma coisa E o soldado Concordava Com a cabeça Os dois Estão tipo assim Nossa Mas esse É bem babaca É verdade Nossa Que carotário Pois é E aí Está confortável Aí Mais ou menos Mas a papa De arroz Está um pouco Sem sal Pois é Já reclamei Tanto Que a cozinheira É fogo Brincadeira Gente Eles não estão Assim Para descontrair Um pouco É uma leitura Pesada Desculpa Gente O explorador Foi atrás O oficial E disse O senhor ainda Não sabe O que eu quero fazer Vou de fato Comunicar ao comandante O meu ponto de vista Sobre o procedimento Mas não em uma reunião E sim a sós Também não devo Ficar aqui Tanto tempo Para assistir Alguma reunião Amanhã cedo Eu já parto Ou pelo menos Embarco num navio Não parecia Que o oficial Tivesse ouvido Então o procedimento Não o convenceu Disse para si mesmo E sorriu Como um velho Sorri da insensatez De uma criança E conserva Atrás do sorriso Seu verdadeiro pensamento Ai ai Esses jovens De hoje É tipo Portanto Chegou a hora Disse por fim E de repente Dirigiu ao explorador Um olhar iluminado Que continha Alguma exortação Algum incitamento No sentido De participar Hora do que? Perguntou inquieto O explorador Mas sem receber Resposta Você está livre Disse o oficial Ao condenado Na sua língua Este A princípio Não acreditou Livre Você está livre Disse o oficial Pela primeira vez O rosto do condenado Adquiriu realmente Vida Era verdade? Era apenas Um capricho Passageiro Do oficial? O explorador Estrangeiro Tinha obtido Dele Clemência? O que estava Acontecendo? Assim parecia Perguntar O seu rosto Mas não Por muito tempo Fosse o que fosse Ele queria Se tinha permissão Para tanto Estar realmente Livre E por isso Começou a se sacudir Na medida em que O rastelo O admitia Você me rebenta As correias Gritou o oficial Fique quieto Nós já vamos Desatá-las E se pôs A trabalhar Com o soldado A quem fizeram O sinal O condenado Ria sozinho Mansamente Sem dizer Uma palavra Voltando o rosto Ora à esquerda Para o oficial Ora à direita Para o soldado Também não esqueceu O explorador Puxo para fora Ordenou o oficial Ao soldado Aqui foi preciso Ter algum cuidado Em vista do rastelo O condenado Já tinha alguns Pequenos rasgos Nas costas Por causa Da sua impaciência Tipo O rastelo Já estava Tão encostado Na pele Na hora que ele Começou a se debater Os espinhos Já começaram a bater Fazer uns arranhões Mas a partir daí O oficial Não se preocupou Mais com ele Caminhou até o explorador Tirou do bolso Outra vez A pequena carteira De couro Foliou-la Foliou-a Encontrou por fim A folha Que estava procurando E mostrou-a Leia Disse Não consigo Disse o explorador Já falei que não consigo Ler essas folhas Olhe com atenção Disse o oficial E se pôs ao lado Do explorador Para ler com ele Deixa eu só Tomar um gole De água São parágrafos Longos O Eren O Eren Está comandando No chat Ele nem deve ter sentido Os cortes Na hora Na adrenalina Na adrenalina É isso Mas quando isso Também não deu resultado O oficial Seguiu as linhas Com o dedo mínimo A uma altura Bem distante Do papel Como se não pudesse De forma alguma Tocar a folha Para desse modo Facilitar a leitura Ao explorador Este fez um esforço Para pelo menos Nisto ser agradável Ao oficial Mas não lhe foi possível O oficial Começou então A soletrar A inscrição E depois A leu no conjunto Seja justo É o que consta aqui Agora o senhor Certamente consegue ler O explorador Se inclina Tanto sobre o papel Que o oficial O colocou mais à distância Com medo do contato O explorador Na verdade Não disse mais nada Mas era evidente Que continuava Não conseguindo ler Seja justo É o que consta aqui Disse outra vez O oficial Pode ser Disse o explorador Acredito que sim Tipo Se você está dizendo Que que sou eu Dizendo o contrário De mano Eu estou numa terra Que não é minha Estou aqui sozinho Então tipo Se você quer que seja justo Beleza Muito bem Disse o oficial Pelo menos em parte Satisfeito E subiu na escada Com a folha Depositou-a com muito Cuidado no desenhador E pareceu modificar Completamente A disposição Das engrenagens Era um trabalho Muito minucioso Devia se tratar De engrenagens Bem pequenas Às vezes a cabeça Do oficial Desaparecia inteiramente No desenhador Tanto era Tanta era A exatidão Com que precisava Examinar o mecanismo Ué Pausou aqui Gente O vídeo Ah não Tá certo Tá certo Já tá no Barry Desculpa Embaixo O explorador Acompanhava Sem interrupção Esse trabalho Seu pescoço Endurecia E os olhos Lhe doíam Por causa do céu Devassado de sol O soldado E o condenado Só se ocupavam Um do outro A camisa E as calças Do condenado Que jaziam no fosso Foram pescadas Pelo soldado Com a ponta Da baioneta A camisa Estava pavorosamente Suja E o condenado A lavou No balde de água Quando depois Vestiu a camisa E a calça O soldado E o condenado Tiveram de rir alto Pois as peças De vestuário Estavam cortadas Pelo meio Na parte de baixo Talvez o condenado Se julgasse Na obrigação De divertir O soldado Com a roupa Rasgada Girava em círculo Diante do soldado Que agachado No chão Ria batendo Nos joelhos Ah é muito bom Os dois Entretanto Ainda se continham Por consideração Com a presença Dos senhores Os caras viraram Brother né gente E só fazendo Uma menção Aqui ao Ao próprio Revelations 2 Na máquina Que já passou Aqui no Gameplay Que está passando De fundo Para vocês Na live Ele A máquina A máquina Ela tem uma Fica a máquina Aqui Aí fica tipo A parte que escreve Né Tipo Bem grandona Assim Com as engrenagens Em cima E tem que subir Numa escada Tipo Uma escada Que até Fica quebrada Você tem que Dar pezinho Para a Moira Para ela subir Porque é ali Que vão ser Feitas As modificações Da engrenagem Quando o oficial Terminou o trabalho Lá em cima Abarcou mais uma vez Com um olhar sorridente Todas as partes Do conjunto Fechou desta feita A tampa do desenhador Que até aí Tinha ficado aberta Desceu a escada Olhou para o fosso E em seguida Para o condenado Percebeu com satisfação Que este havia retirado De lá Suas roupas Caminhou então Até o balde de água Para lavar as mãos Reconheceu tarde demais A sujeira horrorosa Ficou triste Por agora Não poder lavar as mãos Finalmente As mergulhou Na areia Essa alternativa Não o satisfazia Mas tinha de se sujeitar A ela Depois ficou em pé E começou a desabotoar A túnica De seu uniforme Ao fazer isso Caíram-lhe as mãos Logo em primeiro lugar Os dois lenços Que tinha enfiado Atrás da gola Aqui estão os seus lenços Disse Atirando-os Na direção do condenado E para o explorador Como forma de explicação Afirmou Presente das damas Gente É isso mesmo Que ele vai fazer É isso mesmo Que ele vai fazer Gente Apesar da pressa Evidente Com que tirou A túnica E se despiu Por completo Tratou com muito cuidado Cada peça Do uniforme Chegando mesmo A correr os dedos Sobre o cordão De prata Da túnica Sacudindo uma borla Até endireitá-la De qualquer forma Condizia pouco Com esse esmero O fato de que Assim que acabava De cuidar De uma peça Ele a atirasse Imediatamente no fosso Com um empurrão Irritado A última coisa Que lhe restava Era o espadinho Com o cinturão Tirou o espadinho Da bainha Quebrou Depois juntou tudo Os pedaços Do espadinho A bainha E o cinturão E os lançou fora Com tanta violência Que eles ressoaram Uns contra os outros No fundo do poço Agora estava ali Nu O explorador Mordeu os lábios E não disse nada Sabia na verdade O que ia acontecer Mas não tinha o direito De impedir o oficial Em nada Se o procedimento judicial De que o oficial Era adepto Estava de fato Tão próximo Da supressão Possivelmente Em consequência Da intervenção Do explorador Com a qual este Por seu lado Se sentia comprometido Então o oficial Estava agora Agindo de um modo Inteiramente correto Se estivesse no seu lugar Não teria se conduzido De outra maneira O soldado E o condenado A princípio Não entenderam nada No começo Nem mesmo Ficaram olhando O condenado Estava contente Por ter recebido De volta os lenços Mas não pôde Se alegrar Com eles Por muito tempo Pois o soldado Os arrebatou Com um golpe De mão Rápido e imprevisto Tentava agora Reavê-los do soldado Que os havia guardado Por trás O cinturão Mas o soldado Estava atento Desse modo Disputavam Meio brincando Só quando o oficial Ficou completamente nu Eles prestaram atenção Principalmente o condenado Parecia assaltado Pelo pressentimento De uma grande reviravolta Eita É tipo Eita O que tinha acontecido Com ele agora Acontecia com o oficial Talvez isso chegasse Às últimas consequências Provavelmente O explorador estrangeiro Tinha dado ordens Nesse sentido Era portanto Uma vingança Sem ter sofrido Até o fim Seria vingado Até o fim Apareceu então No seu sorriso No seu rosto Um sorriso amplo E silencioso Que não desapareceu mais O oficial Porém Havia se voltado Para a máquina Se antes Já era manifesto Que entendia Bem do aparelho Agora chegava Quase a causar Espanto Como sabia manipulá-lo E como ele Lhe obedecia Tinha apenas Aproximado A mão do rastelo E este subiu E baixou Várias vezes Até alcançar A posição certa Para o receber Bastou ele Tocar a borda Da cama Para ela Imediatamente Começar a vibrar O feltro Veio ao encontro Da sua boca Via-se que o oficial Na verdade Não queria aceitá-lo Devia ser bem fedido Né gente Meu Deus do céu Mas a hesitação Só durou um instante Ele se submeteu logo E o acolheu na boca Estava tudo pronto Só as correias Ainda pendiam dos lados Mas elas eram Evidentemente Desnecessárias O oficial Não precisava Ser amarrado Ele estava Por conta própria Por vontade própria Aí o condenado Notou as correias Soltas Na sua opinião A execução Não seria completa Se as correias Não estivessem Apertadas Fez um sinal Exasperado Para o soldado E os dois Correram Para atar O oficial Este já tinha esticado Um pé Para empurrar A manivela Que devia Pôr o desenhador Em movimento Viu então Que os dois Tinham chegado Por isso Recuou o pé E se deixou amarrar De qualquer modo Agora não podia mais Alcançar a manivela Nem o soldado Nem o condenado Iriam encontrá-la E o explorador Estava decidido A não se mexer Não foi necessário Mal tinham sido Ajustadas as correias A máquina Começou a trabalhar A cama vibrava As agulhas Dançavam Sobre a pele O rastelo Oscilava Para cima E para baixo Tipo assim O explorador Já havia fixado O olhar Durante algum tempo Quando se lembrou De que uma engrenagem No desenhador Deveria ranger Mas estava Tudo silencioso Não se ouvia O mínimo zumbido Com esse trabalho Silencioso A máquina Literalmente Se subtraiu A atenção O explorador Olhou para o soldado E o condenado O condenado Era o mais animado Tudo na máquina O interessava Ora ele se abaixava Ora ele espichava O corpo O indicador Continuava Continuamente esticado Para mostrar Alguma coisa Para o soldado Olha ele Para o explorador Isso era penoso Estava decidido A ficar ali Até o fim Mas não iria aturar Por muito tempo A visão dos dois Vão para casa Disse ele Talvez o soldado Estivesse disposto A isso Mas o condenado Recebeu a ordem Como um castigo De mãos juntas Implorou Que o deixasse ali E quando o explorador Sacudindo a cabeça Não quis ceder Ele até se ajoelhou Cara O condenado Ele está se sentindo Vingado E ele está igual Aquelas pessoas Que o comandante Acabou de descrever As pessoas que Ficavam curiosas E tal Ele está tão curioso Quanto Ele está tipo Nossa Que da hora Não me deixa sair Deixa eu ficar aqui Vai Deixa eu ver Só mais um pouquinho Vai Por favor Por favor O explorador Viu que aqui As ordens Não valiam nada E pensou em expulsar Os dois à força Mas nesse momento Escutou um ruído No desenhador Lá em cima Ergueu os olhos Será que aquela Engrenagem Ainda funcionava mal Era no entanto Outra coisa A tampa do desenhador Se levantou devagar E depois Se abriu Completamente Os dentes De uma engrenagem Ficaram à mostra E subiram Logo apareceu A engrenagem Inteira Como se uma Grande força Pressionasse o desenhador De tal modo Que não sobrasse Mais espaço Para essa engrenagem Lembra que No Revelations 2 Você pega justamente Uma engrenagem amarela Na máquina Então É essa engrenagem Olha aí Está vendo Ela foi girando Até a beira Do desenhador Caiu Rolou uns trechos Em pé Na areia E depois Ficou deitada Mas lá em cima Já emergia outras Outras se seguiram Muitas Grandes Pequenas Mal discerníveis Entre si E com todas Sucedeu a mesma coisa Sempre era possível Pensar que agora O desenhador Já estava de algum modo Esvaziado Mas aí surgiu Um novo grupo Particularmente numeroso Emergia Desabava Rolava na areia E se deitava Diante desse processo Condenado esqueceu Por completo A ordem do explorador As engrenagens Literalmente o fascinavam Estava sempre querendo Agarrar uma Ao mesmo tempo Conclamava o soldado A ajudá-lo Mas retirava a mão Com medo Pois logo aparecia Outra engrenagem Que pelo menos Enquanto Começava a rodar O assustava O explorador Ao contrário Estava muito inquieto Obviamente a máquina Estava se destroçando É tipo A máquina era velha Né gente Seu andamento Tranquilo Era um engano Ele tinha o sentimento De que agora Precisava se ocupar Do oficial Já que este Não podia mais Cuidar de si mesmo Mas enquanto A queda das engrenagens Exigira toda a sua atenção Ele havia deixado De observar O resto da máquina Entretanto Depois que a última Engrenagem Tinha saído do desenhador Ele se inclinou Sobre o rastelo E teve uma nova surpresa Ainda pior O rastelo Não estava escrevendo Só dava estocadas E a cama Não rolava O corpo Apenas o levantava Vibrando de encontro As agulhas O explorador Queria intervir Se possível Fazendo o conjunto Parar Já não era mais Uma tortura Como pretendia O oficial E sim Assassinato Direto Ele estendeu As mãos Mas o rastelo Já se erguia Para o lado Com o corpo Espetado Como só fazia Na décima Segunda Hora O sangue Fluia Em centenas De fios Não misturado Com água Pois dessa vez Os caminhos de água Também falharam Sangue puro E então Deixou de funcionar A última coisa O corpo Não se soltava Das agulhas longas Seu sangue Escorria Mas ele pendia Sobre o fosso Sem cair O rastelo Queria voltar A posição antiga Mas como se percebesse Por si mesmo Que ainda não estava Livre da sua carga Permanecia Sobre o fosso É tipo assim Cara Olha que máquina Incrível Aí ele vai testar Nele mesmo E o bagulho Tá Assassinou o cara Não foi uma execução Ia acontecer isso Com o condenado Tem noção Que ia acontecer Isso com o condenado Caraca O condenado Se livrou De uma Ajudem aqui Gritou o explorador Para o soldado E o condenado Segurando ele próprio Os pés do oficial Queria fazer pressão Destilado sobre os pés Do outro Os dois homens Deveriam pegar a cabeça Do oficial E assim o corpo Seria aos poucos Retirado das agulhas Cara O cara foi empalado É como se aquele corpo Que tá Dentro da máquina No Revelations 2 Inclusive Fosse o do oficial Só que na verdade No jogo Era uma cobaia mesmo Né gente Mas os dois Não conseguiam Se decidir O condenado Literalmente Virou as costas O explorador Teve de ir até eles E pressioná-los Com violência Para o lugar Onde estava A cabeça do oficial Nesse ato Viu quase contra a vontade O rosto do cadáver Estava como tinha sido Em vida Não se descobria nele Nenhum sinal Da prometida redenção O que todos os outros Haviam encontrado Na máquina O oficial Não encontrou Os lábios Se comprimiam Com força Os olhos abertos Tinham uma expressão De vida O olhar Era calmo E convicto Pela testa Passava Atravessada A ponta Do grande Estilete De ferro Quando o explorador Seguido pelo soldado E pelo condenado Chegou As primeiras Casas da colônia O soldado Apontou Para uma delas E disse Esta é a casa De chá Eles já saíram De lá Gente Da execução Deixa eu tomar Um gole de água Havia do térreo Um espaço Mais baixo Profundo Como se fosse Uma cova De paredes E teto Impregnados De fumaça Ele se abria Em toda Sua extensão Para a rua Embora a casa De chá Se distinguisse Pouco Das demais Casas da colônia Que estavam Muito deterioradas Até onde começavam As construções Do palácio Do comando Ela causou No explorador A impressão De uma recordação Histórica E ele sentia A força Dos velhos tempos Aproximou-se mais E A frente Dos seus acompanhantes Passou pelo meio Das mesas desocupadas Que se achavam Na rua Diante da casa De chá Aspirando O ar frio E pesado Que vinha Do interior O velho Está enterrado Aqui Disse O soldado O clero Negou Para ele Um lugar No cemitério Durante Algum tempo Não se sabia Onde enterrá-lo Até que Finalmente O enterraram Aqui De certo O oficial Não contou Nada disso Ao senhor Pois naturalmente Era a coisa Que mais O envergonhava Tentou Tentou Até Desenterrar Algumas Vezes O velho A noite Mas Foi sempre Repelido Ele está falando Do velho Comandante Gente Que para nós É como se fosse o Spencer Vamos considerar Que ele é o Spencer Onde está o túmulo Perguntou o explorador Que não podia Acreditar no soldado Imediatamente Tanto o soldado Como o condenado Passaram A frente Do explorador Apontando Com as mãos Estendidas Para o lugar Onde devia estar O túmulo Levaram-no Até a parede Dos fundos Onde estavam Sentados Alguns fregueses Eram Provavelmente Estivadores Homens Fortes De barbas Cheias Negras E luzidias Estavam todos Sem casaco As camisas Esfarrapadas Gente pobre E humilde Quando o explorador Se aproximou Alguns se levantaram Ficaram de encontro A parede E olharam Para ele É um estrangeiro Sussurrou-se Em volta Do explorador Ele quer visitar O túmulo Empurraram Uma das mesas Sob a qual Se encontrava De fato Uma lápide Era uma pedra Simples Suficientemente Baixa Para poder Ficar escondida Debaixo De uma mesa Tinha uma inscrição Com letras Muito miúdas Para poder Lê-las O explorador Precisou Se ajoelhar Dizia O seguinte Aqui jaz O antigo Comandante Seus adeptos Que agora Não podem dizer O nome Cavaram-lhe o túmulo E assentaram A lápide Existe uma profecia Segundo a qual O comandante Depois de determinado Número de anos Ressuscitará E chefiará Seus adeptos Para a reconquista Da colônia Acreditai E esperai Quando o explorador Terminou de ler E se levantou E viu em torno Os homens Sentados E sorrindo Como se tivessem Lido com ele A inscrição Achando que ela Era ridícula E o convidassem A ser da mesma opinião O explorador Agiu Como se não Notasse Distribuiu Entre eles Algumas moedas Ainda esperou Que a mesa Fosse empurrada Sobre o túmulo Deixou a casa De chá E se dirigiu Ao porto O soldado E o condenado Tinham encontrado Na casa de chá Alguns conhecidos Que os retiveram Mas devem ter Se livrado logo Deles Pois o explorador Ainda estava No meio Da longa escada Que dava para os barcos Quando os dois Vieram correndo atrás Provavelmente Queriam forçar No último instante O explorador A levá-los consigo Enquanto o explorador Negociava Com um barqueiro A travessia Até o navio a vapor Os dois Desceram a escada A toda pressa Sem dizer nada Pois não ousavam gritar Mas quando chegaram Embaixo O explorador Já estava no barco E o barqueiro Acabava de soltá-lo Da margem Ainda teriam Podido saltar Dentro da embarcação Mas o explorador Ergueu do fundo Do barco Uma pesada Amarra Ameaçou-os com ela E desse modo Impediu Que eles saltassem